Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal e galera esse vídeo aí eu vou tirar a dúvida aí da galera que tá com um probleminha com a impressora de rede rapaz é o windows ele atualizou no mês de setembro e ele teve um bug né só nas só da parte de rede tipo se você tem uma impressora instalada via cava imprime normalmente agora se você tem aquela esquema de compartilhado na rede você tem um escritório em casa mesmo tem três máquinas na rede que imprime tudo você perdeu esse acesso do nada porque você vai se deparar com esse erro aqui quando você for abrir tentar instalar sua impressora né vai dar esse tipo de erro aqui tá dando para todo mundo ou esse tipo de erro de erro aqui tá são vários erros tá enfim é só uma para mostrar para vocês isso tudo é relacionada a esse tipo de erro que é essa atualização aqui ó é setembro é a KB5555 essa atualização ela teve um bug somente com a rede da impressora então vou ensinar vocês aqui como resolver isso aqui tá tem duas maneiras eu vou ensinar primeiro uma depois eu vou te mostrar a segunda tá bom galera então você imagina logo embora para o vídeo vou deixar tudo na descrição para vocês aqui tá é primeiro a gente vai você dar um windows r tá aí vai digitar aqui ó regi de conta aqui tá e vamos entrar no registro do sistema tá eu vou deixar na descrição mas eu vou por aqui para vocês verem aqui o que eu deixei aqui salvo para vocês ó você vai entrar você vai entrar e vai entrar nesse local aqui ó hq local machine system corrente control set contra o print tá você pode copiar ele aqui vou deixar na descrição tá você dá um control c vem aqui na direção aqui ó control v já cai dentro da pasta ou você vai um a um que eu acho que não tem necessidade eu acho que você copiar ali e é bem mais prático então dentro da pasta print que a gente vai fazer a gente vai criar um novo valor aqui tá baseado em w w 32 vou mostrar para vocês aqui você vai com o botão direito tá botão direito vai dar um novo quando aparecer esse novo você vai vir aqui ó valor de word 32 bits tá bom você vai clicar aqui esse valor é esse nomezinho aqui que eu vou deixar também na descrição ó tudo está vendo aqui ó ó está vendo aqui ó ir a copiar ele aqui pode remomeor colar dá google tá então depois que a gente colocar o nome né a gente vai colocar o nome conforme tá aqui ó vou criar esse aqui, e a gente vai conferir se ele está com o valor de the word 0, então você vai dar dois cliques, ele tem que estar hexadecimal e valor 0 aqui, tá bom? Então somente isso, você vai dar o ok, tá tudo certo, já criou o arquivo, dá o registro do the word correto, você vai reiniciar, já pode fechar aqui, você vai reiniciar o seu computador, vai fazer isso em todas as máquinas da rede, inclusive a que está com o cabo USB, aqui da onde você está compartilhando, você vai fazer a impressora principal em todas as máquinas da rede, tá beleza? Então isso aí vai resolver seu problema, você vai conseguir instalar sua impressora de boa, não vai ter mais dor de cabeça, caso não dê certo, porque para todos que eu fiz deu certo, mas caso não dê certo, sempre tem um que não dá, a gente tem uma outra forma de resolver, tá? E qual é essa outra forma? A gente vai pegar, lembra daquela atualização aqui ó? Essa atualização, então você vai anotar esse nome aqui ó, KB55565, a gente vai fazer o que? Desinstalar ela, porque ela que é a causadora do problema, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? Você clica aqui em update, no seu Windows 10, 11 né, o que for, a gente vai aqui em update, lembrando o nome dela ó, KB55565, aí depois que você entra em update, você vem aqui em histórico de atualização, desinstalar a atualização, e na parte aqui do Windows, você vai localizar, a minha eu já removi, então, se você ver ela não tá aqui mais, tá? Então, você vai vir aqui, e vai achar esse valor aqui, deixa eu só minimizar aqui para não confundir vocês aqui, tá vendo? Você vai achar essa atualização aqui ó, KB54034, essa é KB55565, ela vai aparecer em instalação da Microsoft Windows, dada aqui para cima ela vai aparecer, somente na parte daqui para baixo. Então, você vai achar aqui, atualização, Microsoft Windows, KB54565, você vai desinstalar, reiniciar o computador, só que, um detalhe, você vai ter que ficar fazendo isso toda semana, porque ele vai atualizar, mesmo que você desatualize, bote aqui para não atualizar, ele vai voltar a atualização, ela vai bloquear de novo, e isso é muito chato. Até a Microsoft resolveu o problema, né, mas a outra possibilidade, a primeira, que eu mostrei para vocês, é a que dá mais certo, tá? Fazendo isso aqui, você não vai ter dor de cabeça, quando sair a atualização, já vai entrar automático, entendeu? Já vai sobrepor isso tudo que a gente fez aqui, já vai corrigir tudo. Beleza galera, então esse foi um videozinho aí para ajudar vocês, eu tive muita dor de cabeça, e eu sei que tem muita gente que está tendo dor de cabeça com isso, de cabeça, espero ter ajudado a vocês, tá? Não esquece daquele like lá, curtir, compartilhar, e até o próximo video, e fui!